Eu tenho certeza que algumas pessoas que eu trabalhei no meu mestrado passaram a enxergar, por exemplo, essa questão de racionar o uso da água ou de reutilizar, era algo que a gente fazia muito também. A gente mostrava para eles que eles usavam a água, mas que aquela água que eles descartariam, eles poderiam usar para outras coisas. Então, eu acredito que dá para partir de pequenas ações que favorecem essa mitigação, favorecem a convivência com a seca de uma forma mais produtiva. Não dá para erradicar a seca, isso nunca vai ser possível, mas eu acho que a saída é procurar formas de conviver com ela da melhor forma possível. É algo que vai sempre ter que ser feito e cada vez com maior intensidade, se a seca. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade do Estado da Bahia. No meu mestrado, eu tive muito um perfil de campo, a gente tinha contato direto com os pequenos agricultores, principalmente agricultores familiares, que eram quem a gente tentava dar suporte. Só que aí eu terminei o meu mestrado e gostei, foi ótimo, mas eu senti a necessidade de partir para a macro escala. E aí foi que veio a ideia de iniciar o trabalho com sensorialmente remoto, que me permitiria isso. E eu entrei de vez nessa área de sensorialmente remoto e passei a trabalhar com todo o semiárido, todo o Nordeste, que me permitiu ampliar os horizontes, mas também ainda com esse foco nos pequenos agricultores. Para a gente que trabalha com suporte à agricultura, a umidade do solo nada mais é do que a água que está disponível ali para a planta. Então, o ideal é que o solo tenha uma quantidade de água suficiente para suprir a necessidade da cultura, porque senão ela vai entrar em um processo que a gente chama de ponto de murcha, que é um ponto a partir do qual ela não consegue mais se restabelecer e morre. Quando a gente fazia o monitoramento diretamente em campo, os agricultores, na verdade, não tinham água, digamos, para colocar. Mesmo que a cultura estivesse ali, que a planta estivesse entrando em um estágio de estresse, muitas vezes eles não tinham água para colocar. Então, ou eles dependiam da chuva, ou eles dependiam da própria sorte, muitas vezes eles não tinham fonte de água, ou a água era de péssima qualidade, era uma água salobra, que se eles colocassem, eles sabiam que poderiam até mais prejudicar do que ajudar. Então, a gente conseguia dizer, nos próximos dias, daqui a três, quatro, cinco dias, a planta vai entrar em um estágio que ela não vai conseguir se recuperar mais. Então, é o momento de colocar água. E aí, é difícil, mas eles tinham que tentar conseguir esse recurso de alguma forma. A gente tem muitos pluviômetros, para monitorar a precipitação não temos problema, mas para monitorar a umidade do solo, a gente tem esse grande problema, que não é tão simples. Por isso que a gente tem que partir para outras alternativas. E aí a gente tem os satélites, que conseguem monitorar continuamente, a cada um, dois dias, no máximo, a gente tem um dado de umidade do solo em qualquer região do planeta. Mas há limitações. Primeiro, é a resolução espacial, porque o satélite não consegue enxergar na Terra, digamos, uma região pequena. Então, ele enxerga algo grande, 36 quilômetros, a menor área, que os satélites tradicionais de umidade do solo conseguem enxergar. Então, imagina que para dar suporte a um pequeno agricultor, você usar um satélite que enxerga ali uma área de 36 quilômetros, não é legal, não é tão interessante. É algo que vem avançando, hoje a gente já tem um quilômetro, ainda é muito para pequena agricultura, mas já é um avanço. E uma das ideias é propor alternativas para essa limitação também, das nossas pesquisas. Então, isso é algo que eu venho desenvolvendo até hoje, e que eu continuo agora nesse projeto novo do INCT. A gente teve agora esse surgimento de áreas, de regiões áridas, que a gente não tinha, no semiárido, então a gente tem regiões áridas. É algo novo ainda, que não há muito estudo a respeito, então uma das minhas propostas é estudar isso, tentar entender historicamente como essas áreas surgiram, o que favoreceu o surgimento dessas áreas, se as mudanças climáticas contribuíram com isso, tentar entender até que ponto, e quantitativamente também tentar estimar como esse processo vai tender a se intensificar até o final do século. No meu mestrado, principalmente, foi onde eu senti mais forte que a gente conseguia com pequenas ações, por exemplo, a gente trabalhava diretamente com os agricultores, então, eles acompanhavam o trabalho, eles gostavam de dar esse suporte a gente, como se fosse uma atividade de extensão mesmo, a gente instalava os sensores e mostrava para eles como era que usava, que aquilo poderia beneficiar eles, e aí, em uma escala maior, eu acredito que essa questão dos alertas, principalmente, é uma atividade que deve ser intensificada, não dá para pensar em mitigar problemas ou conviver com a seca de forma mais produtiva se a gente não tem um sistema de alerta eficiente, e que está no Plano Nacional de Segurança Hídrica, é uma das ações previstas até 2035, é investir muito em sistemas de alerta. Obrigado.